Portal de Rosão do Madeira Ui, bebê! E esses alunos aqui É pedido Segura a Rosinha, segura o Lucimar Tenho um olhar Me conquistou Eu aceito de dançar E me parou Aquele olhar provocante Que me fez Não gostar em você E a galera tá dançando No salão Eu não quero ver você Na solidão Vem pro meio, quero ver você Mexer, vou mostrar como é bom As mãos pra cima Dá uma rodadinha E mexem o bumbum Du-du-du-du-du-du As mãos pra cima Dá uma rodadinha E mexem o bumbum Tu-du-du-du-du-du As mãos pra cima Dá uma rodadinha E mexem o bumbum Tu-du-du-du-du-du As mãos pra cima Dá uma rodadinha E mexem o bumbum Tu-du-du-du-du-du Segura a rainha ali Segura a rainha ali Pegou o olhar Me conquistou Seu jeito de dançar E me parou Aquele olho provocante Que me fez Gostar de você E a galera tá dançando No salão Eu não quero ver você Na solidão E no meio eu quero ver você Mexer, vou mostrar como é bom As mãos pra cima Dá uma rodadinha E mexer o bumbum Du-du-du-du-du As mãos pra cima Dá uma rodadinha E mexer o bumbum Du-du-du-du-du As mãos pra cima Dá uma rodadinha E mexer o bumbum Du-du-du-du-du As mãos pra cima Dá uma rodadinha E mexer o bumbum Du-du-du-du-du-du Seu parceiro Delmas, segura a miroca Lusana do Barco, Ivanal do Terceiro